Câmbio! Acertei velho! Como? Sim, muito obrigado! Não, 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 é quase assim. Ah, vou aprender a entrar dos lentes aí. É foda sair pra frente, mas vou sair de ré, né? Vira de lado, de lado. Porra, velho! Não, tô me escondendo dele. Ele não tá em cima. Vamos sair pra trás que é mais fácil. Vale, estamos onde queríamos. O objetivo foi neutralizado. O camion. Vai que ele tomou fora já. Ah, não acertou, tico. Agora eu vou morrer. Não vira, cara, velho! Não vira, velho! Não vira, velho! Não vira, velho! Não vira! A CIDADE NO BRASIL